Quando nesse momento apagou um bom setor, tivemos uma queda grande de luz aqui no Engenhão. Tal e qual aconteceu no último domingo, só que naquele domingo do Fla-Flu, da semifinal da Taça Rio, associou o seu apagão à chuva. E dessa vez, não, não está chovendo, está uma temperatura extremamente agradável e parece que vai, enfim, se transformando numa desagradável rotina dentro do estádio do Engenhão. Vamos dar uma olhada no momento em que caiu a luz aqui do Engenhão. Você vê refletores acesos ali na frente. Quando o juiz ia apitar o início do jogo, acabou a luz, ou pelo menos parte dela. O Rimei estava acenando para a torcida quando a parte fica aqui, acima das cabines. Olha aí o Mosaico Prometido, Guerreiros! A torcida que é preparado o Mosaico. O Mosaico estava pronto para o início do jogo. Como o jogo não começou, os Guerreiros estão em campo e a torcida vai fazendo a festa. Lindo o Mosaico da torcida do Fluminense. São os Guerreiros do Fluminense. Fica a expectativa. O jogo era para ter começado às 21 horas e 50 minutos no horário de Brasília. Nessa hora era para estar terminando o primeiro tempo. Você está vendo aí o Marcelo de Lima Henrique, a direita, e o do Nejá, que é delegado. Esse é o Sérgio Pessoa, que está conversando com o Marcelo de Lima Henrique. E parece que o Marcelo de Lima Henrique veio com alguma outra informação agora. Pois é, a informação não é boa. Disse o Marcelo de Lima Henrique que, dessa maneira, o jogo não vai ser reiniciado. Na verdade, não vai ser iniciado, né? Não vai ser iniciado. E a questão é a seguinte. O Botafogo, o gestor do estádio, já esteve aqui no campo conversando com a nossa reportagem e não sabem o que está acontecendo. Pior é isso. A questão é que não se sabe o que fazer. O que pode acontecer, Luiz, a importância até aventada pelo Hildo Nejá, delegado da Sul-Americana, é de, de repente, num caso extremo, querer se mudar a data do jogo. Passaria o jogo aí, tal Sérgio Pessoa, com seus dois auxiliares, o Ariel Busch e o Gustavo Rossi, é levar o jogo, passar o jogo para amanhã, por exemplo. Mas essa decisão, ela é extrema. Me parece que se esgotarão todas as tentativas da volta plena da energia ao estádio. Olha o Hildo Nejá aí, conversando com o técnico do Libertal, Gregório Pérez. Me parece que tentarão, de todas as formas, ver até que ponto, até quanto tempo pode voltar a energia para aí, sim, ter uma decisão mais clara. Está havendo uma reunião aí, Bruno? Está havendo uma reunião, sim, do pessoal da Comebol, com o trio de arbitragem, mais o quarto hábito. Eles estão felizes, porque uma luz daquela fase que caiu, uma, exatamente um, um refletor daqueles acendeu, e aí eles estão otimistas e, de repente, os outros acenderem também. Olha aí, olha o solitário refletor, Anselmo Caparica. Já são três em luz. Bom, está voltando, né, Bruno? Bruno está na contagem ali. Tem duas companheiras ali, da solitária, agora já tem mais duas. As luzes lentamente vão voltando, a iluminação vai voltando lentamente naquele setor que apagou metade. Nós temos funcionários andando lá em cima, tentando resolver os problemas, tentando descobrir. Veja aí. Nós estamos trazendo para você todas as informações, todas as imagens. Nada ainda de luz. Quer dizer, o juiz definiu que com essa iluminação ele não começa o jogo. Lentamente a iluminação vai voltando. Voltaram três. E é o que nós temos no momento. Já estamos a cinquenta e cinco minutos. Você está vendo aí a torcida do Fluminense, espera pacientemente. A cinquenta e cinco minutos de interrupção. Sim, Caparica. Eu conversei aqui com o Gregório Pérez mais uma vez. Ele disse que caso a partida não seja iniciada hoje, o Libertar tem sim disponibilidade para fazer esse jogo amanhã, Luiz. Mas vamos torcer, parece que vem, parece que... Agora a luz vem. Vamos torcer para ela voltar e não cair mais. A cada luz que acende a torcida do Fluminense comemora. Porque agora vai ter jogo, né, Luiz? Agora tem luz, agora vai ter jogo com muito atraso. O jogo vai começar por volta de onze horas da noite no horário de Brasília. Era para ter começado nove e cinquenta. Era para estar começando o segundo tempo, velho. Já era para estar rolando o segundo tempo. Vamos para o jogo, já, já. Autoriza o juiz, tem bola rolando, saída do Fluminense. Com mais de uma hora de atraso, começa o jogo aqui no Engenhão. Mariano. Bom dia.